Você já conhece a Agenda Executiva Pão Diário, eu já mostrei para vocês em outro vídeo, a Agenda Masculina, mas agora eu gostaria de falar da Agenda Feminina. A Agenda Feminina é essa daqui, esse ano a gente trouxe nesse material super diferenciado, que é costurado, olha só que legal, aqui do lado em rosa, essa lombada, as pontas aqui arredondadas, inclusive no couro, para não machucar você quando esbarra ou tira da bolsa. Ela vem aqui uma página por dia também, tem o mês vigente, o mês anterior, aliás, o mês e o mês seguinte para você se planejar, todos os dias tem um versículo bíblico, por exemplo, abri aqui no meio 13 de maio, Jesus disse, vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que ele não tinha tempo nem para comer. Olha só que interessante, você está no dia a dia e você para para pensar, refletir no seu tempo. E cada dia tem um versículo. Essa aqui é a 2021, nós temos uma outra edição, que é a Executiva Permanente, que ela está nesse tom chumbo, também com a costura aqui em rosa, combinando com a borda rosa aqui no canto, cantos arredondados, também um dia para cada, uma página para cada dia do ano. E a permanente é um pouco diferente da anual, porque anual você tem um versículo bíblico, essa daqui tem um pensamento. Por exemplo, aqui dia 27 de fevereiro, seu amor ao seu próximo é a prova do seu amor a Deus. Então, cada dia tem um pensamento, tem essas flores, toda preparada aqui internamente no rosa para aquela mulher exigente, aquela mulher executiva. As duas ficaram muito legais e são agendas diferenciadas que devem fazer parte do seu portfólio, da sua livraria, com certeza.